O que está acontecendo com a gente? Fomos longe demais! Estamos virando! Não! Não! Minha perna! Minha perna! Olá, tudo bom com você? Podem vir pra cá? Absolutamente, senhor. Vamos encontrá-la em alguns minutinhos. Obrigado. Num piscar de olhos. O que foi isso? Eu não faço a mínima ideia. Parece que eu lavei a minha boca com um engomadinho e agora eu falo que nem Mané. Isso não! Quem era no telefone? Ah, o prefeito. Ele quer que a gente dê uma passada no gabinete. Eu julguei mal vocês, Water Sans. Então, não quer mais expulsar a gente? Não! Quero vocês do meu condomínio fechado. Por acaso, isso é eufemismo de prisão? Sim, mas os criminosos estão do lado de fora. Queriam que vocês fossem embora porque eram... Bem, eram vocês. Mas eu queria vocês fora porque abaixavam o valor da vizinhança, entenderam? E isso era um problema quando decidi vender o terreno para os empreiteiros. Mas vejam só vocês se tornaram a nova família padrãozinho. Mas e os outros vizinhos? O banco é dono das residências. Só temos que dificultar o pagamento das prestações. Mas o que vai acontecer com eles? Isso preocupa vocês? Mas eles não se importaram com o que acontecer com vocês. E se recusarmos? Vocês não podem recusar o progresso. O que faremos? Acho que perdemos de qualquer jeito. Não. O povo de Elmore pode nos odiar, mas eles nos odeiam. Eles são como aquela cueca velha. Sim, não tem mais elástico. E sim, às vezes ela deixa a gente na mão. Mas nós já estamos acostumados com isso. E já que eu sou o homem, eu não vou deixar uma corporação horrorosa como essa me forçar a mudar de cueca. Mas também queca. Ainda não responde a minha pergunta. O que faremos? Aqui, a questão é o preço alto, certo? Se fizermos ele subir, também dá pra baixar. Como uma cueca velha! A cueca já teve o seu momento, amor. A Anais tem razão. É o que dizem. Se você ama mesmo uma coisa, deixe ela o mais feia possível pra outras pessoas. Assim, a única escolha vai ser ficar com você. A impressão minha, os cubins eram bem mais raivosos que o normal. Podem ter sido os sais de banho que eu joguei no reservatório. O que está acontecendo? Nada aqui. Deixa pra lá. Sabe qual é o maior sinal de uma vizinhança ruim? Janelas quebradas. Sabe qual é o maior sinal de uma vizinhança ruim? Janelas reforçadas. Você não tinha dito... ... Você pode facilitar e ninguém sai machucado. Beleza, o que você quiser, moço. Relaxa, tranquilo. Você sabe o que eu quero, né? Sem problema. Não, seu otário. Eu quero que você pegue o taco e assalte pessoas do bairro. Isso é por você, amor. Bom trabalho. Não tem mais pra que vender o terreno. Vocês assustaram as pessoas ricas. Devem estar se sentindo bem, não é? Brincando com os pobres milionários indefesos. Elmore não está à venda. Ah, entendi. Então a lição aqui é que algumas coisas são mais valiosas que dinheiro. Exatamente. E o que seria isso? Pode ficar rindo. Tá legal. Já chega. Eu disse já chega. Pode parar. Então tá. Linda o quanto quiser. Mas as pessoas decentes e honestas da cidade vão nos agradecer por tudo o que fizemos para salvá-las. Pensei que fossem ser mais gratos que isso. Tchau, tchau.